Boas pessoal, daqui Tiago Tuna do Esforço Conciso. Bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje estou aqui para fazer um vídeo que eu de certa forma não queria fazer, mas que agora se torna de certa forma necessário também. Tinha outro vídeo planeado para este sábado, mas é este mesmo que vai sair. E muitos vocês já sabem certamente o conteúdo deste vídeo, até porque está no título do vídeo. Eu vou-vos falar sobre o Covid-19, sobre esta pandemia que tem afetado o mundo e agora mais recentemente que tem entrado em Portugal. Vou-vos falar da minha opinião e das minhas recomendações que eu dou em relação a isso, porque acho que é necessário nesta fase que estamos a passar. Dado o Covid-19 ser um vírus que se transmite muito facilmente de pessoa para pessoa, um simples tossir, um simples apertar de mãos, beijos, abraços, todas essas coisas, têm-nos dito, e o que a informação científica nos tem dito, que é uma das formas mais eficientes de anularmos totalmente, pronto, mesmo que não seja totalmente, em grande escala, a transmissão deste vírus, é nós limitarmos, de certa forma, os nossos contactos sociais apenas ao estreitamente necessário. É claro que há certas coisas que são inevitáveis, como, por exemplo, os nossos serviços de saúde vão ter de continuar a funcionar, as farmácias terão de continuar a funcionar, os supermercados, todas essas coisas certamente irão continuar a funcionar. No entanto, nós podemos evitar os grandes aglomerados de pessoas. Penso que nesta fase devemos evitar também os cafés, os restaurantes, que até já tiveram certas limitações a nível de capacidade máxima de pessoas. No entanto, penso que estamos numa fase que mais vale prevenir do que remediar. Por isso, a minha recomendação seria evitar totalmente, para não ficarem com aquele peso na consciência que vão ter, caso cheguem a uma certa altura e pensem, e se eu tivesse evitado, o que é que teria acontecido? Será que a situação não era a mesma? Imagina-se uma coisa destas acontece, se tu contaminas o teu pai, ou a tua mãe, ou o teu avô, depois ficas com o peso na consciência daquelas atitudes que tu, se calhar, não tomaste inicialmente e que poderias ter tomado e que, se calhar, não iriam ter desencadeado essa situação. Por isso, pensem bem nisso. Não devemos olhar para isto de uma forma individual, se eu estou num grupo de risco ou não. Isso não tem nada a ver com a atitude que eu vou ter, porque eu posso estar a pôr em risco a vida de outras pessoas, pessoas que me são queridas e que me são próximas, e mesmo que não fossem, eu tenho o dever moral e o dever de um cidadão que vive em sociedade de minimizar a lastração desta pandemia, que já é considerada. Embora esta pandemia já esteja a lastrar no país, nós devemos dar o nosso melhor para que ela se alastre da forma mais lenta possível, de modo a que os novos casos tenham lugar no Serviço Nacional de Saúde, que não haja um crescimento muito abusado e muito rápido de casos que, de certeza, que vai atolhar o nosso Serviço Nacional de Saúde. Se esses casos aparecerem de forma gradual, ao longo das semanas, vai ser muito mais fácil tratar e recuperar toda a gente, ou certamente não vai ser toda a gente, mas uma percentagem muito maior. Pessoal, agora em relação à parte do ginásio. É assim, por melhores que sejam as medidas de higiene do ginásio, a limpeza, a desinfação, tudo isso, eu acho que é um risco que vocês não necessitam de estar a correr. E, se o quiserem correr, claro, devem ter todas as medidas de higiene possíveis, lavar as mãos ao início do treino, desinfatá-las ao início do treino, durante o treino, no fim do treino, desinfatar máquinas, levar toalha, ter cuidado com os contactos sociais que têm no ginásio, todas essas coisas. No entanto, eu não acho que seja um risco que vale a pena correr. Acho que é melhor vocês adotarem o termo Better Safe Than Sorry, que é melhor prevenir do que remediar. Não é de todo necessário vocês irem ao ginásio, e não vai ser uma ou duas semanas que vai destruir completamente os vossos ganhos, até porque eu ainda vou falar neste vídeo sobre opções que vocês podem fazer em casa para manter a vossa massa muscular ou até continuar a ganhar massa muscular, dependendo do estágio de treino no qual vocês estão. Por isso, eu acho que vocês deviam suspender as idas ao ginásio durante algum tempo. Aconteça o que acontecer daqui para a frente, já há muitos ginásios fechados, alguns permanecem abertos. Não sei se haverá alguma ordem para encerramento total de ginásios, como já houve para as discotecas e todo esse tipo de estabelecimentos. No entanto, acho que vocês, de forma autodidata, de certa forma, devem descontinuar a ida ao ginásio. E acreditem que vocês estão a ouvir isto de uma pessoa que treina há 9, 10 anos, e eu não me consigo lembrar de uma semana completa na qual eu não tenha treinado. Mesmo estando de férias, mesmo estando doente, períodos complicados que eu passei na minha vida, eu sempre treinei. Eu não me imagino uma semana sair ao ginásio. No entanto, se isso for necessário, eu certamente vou cumpri-la, uma, duas, o tempo que for necessário. Penso que vocês já entenderam a ideia do vídeo. Isto não é para vocês deixarem completamente de fazer a vossa vida e ficarem assustados e nem sequer saírem de casa para nada. É apenas para vocês pensarem no que estão a fazer e para não tomarem agora atitudes e comportamentos irrefletidos dos quais vocês se podem arrepender no futuro. Vale mais prevenir agora do que tentar depois remediar. Em relação a certas coisas que estão a acontecer neste país, as pessoas a esgotar todo o estoque de supermercados e tudo isso, eu não acho que haja razão para esse pânico. E acho que isso é uma atitude de certa forma estúpida porque não estão a pensar no próximo. Vocês estão a consumir a mais, estão a levar coisas a mais que provavelmente não vão utilizar e não vão necessitar e estão a prejudicar pessoas que chegam às prateleiras e não encontram absolutamente nada. Eu acho que vocês devem comprar ligeiramente mais. Devem ter algum estoque em casa, claro. Não devem ser aquela pessoa que se desloca ou pingodou-se para comprar uma lata de atum e um pacote de sumo para o jantar e depois no dia seguinte já está lá outra vez e tudo isso. Sim, vocês podem restabelecer um bocadinho acima do vosso estoque normal. E acho que isso não vai prejudicar ninguém. No entanto, acho que o que está a acontecer é totalmente desmedido e acho que as pessoas não têm a noção do que estão a fazer. A partir do momento em que começaram a dar as notícias que se estava a esgotar papel higiênico, toda a gente compra papel higiênico a níveis industriais. Eu não sei para que eles precisam daquilo. Eu acho que o pessoal só compra porque disseram que noutros países já estava a esgotar e por isso acham que precisam e simplesmente compram. Para finalizar então o vídeo, em relação à parte do ginásio, eu vou-vos agora mostrar como é muito fácil vocês fazerem algo em casa com ou sem equipamento. Se tiverem algum equipamento, se tiverem um set de halteres ou até um halteres, vai ajudar-me muito. Vocês podem fazer quase tudo com isso. Eu vou-vos mostrar como é que vocês podem contornar a situação em casa e ter pelo menos um treino que vos permita manter a massa muscular. Em relação ao cardio, se vocês têm alguma bicicleta ou alguma passadeira em casa, podem continuar a fazê-lo até porque vocês devem manter pelo menos alguma atividade física para manter as vossas defesas altas. E vou-vos agora mostrar então para vários grupos musculares alguns exercícios que vocês podem fazer em casa. Pessoal, vou-vos então agora mostrar opções de treino que vocês podem fazer em casa. Eu neste vídeo vou usar aqui um halteres que é o material que eu tenho em casa. não tenho muito mais material. Mas isto é uma coisa super prática. Vocês podem arranjar em qualquer decatelão, em qualquer suporte-zona. É relativamente barato. Vocês podem sempre adicionar pesos. Normalmente vêm com 10 kg no total. Podem comprar anilhas para adicionar. E acho que de todo o equipamento que vocês podem ter é a coisa que vos dá mais preço retorno, de certa forma. Porque com o halteres vocês conseguem fazer quase tudo e ter recrutamento de quase todos os grupos musculares. Claro que não vai ser um treino ideal como se fosse feito num ginásio, mas pelo menos vai ser algum recrutamento para dar algum estímulo, pelo menos, de manutenção de massa muscular. Nestas alturas em que estamos a treinar em casa, com pouco material e normalmente com pouco peso disponível, é a altura ideal para vocês aplicarem aquelas técnicas como repetições mais lentas, tempos de descanso às vezes mais curtos, conexão mente-músculo total, de modo a vocês conseguirem ter o máximo de recrutamento muscular e exercer o máximo de tensão nos músculos com o mínimo de peso. Porque nós aqui não estamos no ginásio, não podemos simplesmente seguir a sobrecarga progressiva e adicionar peso sempre que o exercício esteja fácil. daí temos que trabalhar com o que temos e essas técnicas, neste caso, são viáveis. Vamos começar pelos exercícios de puxo e os exercícios de empurrar. Vamos começar, então, por peito, ombro e tríceps. Vou-vos dar, então, a primeira opção para peito que será uma press com halter, neste caso unilateral, porque vamos utilizar apenas um halter e, de certa forma, vai ser uma floor press porque vai ser feita no chão. Se vocês repararem durante o movimento, eu estou a colocar uma mão no meu peito de certa forma também a favorecer a conexão mente-músculo e a tentar ter um recrutamento máximo com o mínimo de peso que tenha disponível neste caso. Para peito, temos também duas opções fáceis sem ser necessário o uso de qualquer tipo de material que são as flexões, sendo que uma pega mais aberta vai ter um maior recrutamento de peito e uma pega mais fechada vai ter um maior recrutamento de tríceps. Para o ombro, temos também algumas opções. Eu vou-vos mostrar agora relativamente ao ombro frontal, vou-vos mostrar uma press que também recruta, de certa forma, o tríceps. Quanto ao ombro lateral, é muito fácil. Podem fazer voos de ombro lateral, como eu estou aqui a exemplificar, ou podem fazer até uma upright roll. Em relação ao ombro posterior, ele vai também ser bastante recrutado na parte de costas, mais para a frente, eu vou-vos mostrar a remada. No entanto, podem fazer um voo de ombro posterior para complementar o seu recrutamento. Em relação ao tríceps, as opções mais fáceis são uma kickback com halter, que é muito fácil de fazer, ou então, uma school crusher deitados no chão. Chegamos agora à parte de costas, que é o músculo, de certa forma, mais complicado para treinar em casa. É assim, se vocês têm um halter, vocês podem fazer remada, tal como eu vos estou agora a demonstrar. Se vocês não têm um halter, ou têm um halter e querem também complementar o treino com um movimento vertical de costas, vocês podem fazer uma elevação. No entanto, isso já é um pouco mais complicado, vocês vão ter que ter uma barra na qual se possam pendurar para fazer essa mesma elevação. Quem quiser comprar material, eu sugiro aquelas barras que dá para pôr entre as portas. Novamente, podem encontrá-las na Decathlon, na Sportzone, em qualquer loja. Não são muito caras. E é uma coisa que complementa muito bem o vosso treino, porque ao adquirir isto, podem fazer muita coisa. No caso de vocês não terem halter, nem terem barra para fazer elevações, e vocês querem ter algum recrutamento de costas, podem fazer uma remada invertida, de certa forma, apoiados numa mesa. Eu vou deixar aqui um exemplo de como é que isso se faz. Para essa remada invertida, podem adicionar peso extra com uma mochila, por exemplo. Podem usar essa técnica da mochila também nas elevações, caso tenham possibilidade de as fazer, e nas flexões, que vai sempre ajudar a adicionar peso, a adicionar mais tensão, e a tornar o treino, de certa forma, também mais eficiente. Em relação ao bíceps, é muito fácil. Vocês podem fazer uma bíceps curl com halter, super simples, ou podem até fazer uma hammer curl. E com esta brincadeira, já treinamos o nosso corpo quase todo. Apenas falta a parte inferior. Eu vou começar pelo femoral e pelo glúteo. Vou-vos mostrar um stiff deadlift unilateral com halter, e este exercício também vai recortar um pouco de lower back, ajudando assim a complementar parte do treino de costas. E com isto tudo, já só falta o quadricep, que é provavelmente o grupo muscular no qual nós utilizamos mais carga em treino, daí também se torna o mais difícil de replicar com pouco peso. Eu podia-vos mostrar várias formas de agachamento com halter, no entanto, não gosto muito delas, mas fica aqui para quem quiser fazer o goblet squat, por exemplo, mas já neste caso, visto que só temos um halter, que temos pouco peso, eu vou-vos mostrar uma lanja que penso que é um exercício que nós podemos tirar muito proveito com pouco peso, é fácil nós controlarmos a cadência, nós focarmos totalmente na conexão mente-músculo, é um exercício muito completo que nós podemos fazer uma perna de cada vez, daí que vai ser o exercício escolhido para este treino. e pronto, é isto pessoal, a ideia deste vídeo era eu, sem planeamento nenhum, pegar num halter e mostrar-vos opções para vocês treinarem o corpo todo, para treinarem todos os grupos musculares, houve alguns que eu se calhar não mostrei, como por exemplo abdominais, mas é muito fácil vocês fazerem uma crunch, fica aqui uma imagem, é muito fácil, por exemplo, para o trapézio, que também já tem um grande recrutamento na remada, vocês fazerem uma elevação unilateral com halter, também pode ficar aqui, é muito fácil no caso do gem e vocês porem a ponta do vosso pé numa extremidade, numa escada, qualquer coisa, pegar num halter, fazer a extensão do mesmo e fazem este exercício, penso que já entenderam que não é preciso muito material para ter um treino eficiente, acreditem que se vocês com estes exercícios se focarem bem, se tiverem uma boa conexão mente-múvculo, se fizerem uma boa cadência, se se focarem no que estão a fazer, vocês vão ter uma boa pump e um bom congestionamento muscular, eu que já tenho cerca de 9, 10 anos de treino, consigo fazer um bom treino apenas com este material, eu sei que às vezes é um bocadinho desmotivante porque não tem muita variação, não há muitos exercícios diferentes que vocês possam fazer, no entanto, a partir do momento em que o exercício tem um bom recrutamento muscular, que vocês o sentem bem, que vocês estão a recrutar as vossas unidades motoras, vocês podem simplesmente fazer mais séries e ter praticamente o mesmo recrutamento e os mesmos resultados. À hora que eu estou a finalizar este vídeo, grande parte dos ginásios já estão fechados, nós somos de Vila Real, já saíram um anúncio de fecho, penso que para todos os ginásios, se não saíram para todos, certamente que eles vão acabar por fechar todos, por isso, treinos em casa, pessoal, uma boa opção, tentem manter-se em casa, tentem prevenir ao máximo o contágio, mantenham-se a salvo, pensem em vocês, pensem nos vossos familiares, pensem no resto da comunidade, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que este surto não se alastre ainda mais. aproveitem o tempo que vão ficar em casa, que provavelmente vão ter mais tempo e passem no nosso YouTube, têm muitos vídeos, muita informação, certamente nos próximos dias nós também vamos passar mais coisas que vocês podem fazer em casa para que vocês consigam manter a vossa atividade física, por isso, se gostaram deste vídeo, deixem a vosso gosto, subscrevam o nosso canal e até ao próximo vídeo.